Olá, muito bem-vindo. Eu sou Willem Dantas, direto de Grajaú, Maranhão. Bem-vindo ao projeto Conexão Cultural, projeto com apoio da Lei Emergencial Adin Planck. E queria aproveitar e agradecer o apoio do governo do estado do Maranhão, a Secretaria Estadual de Cultura. E vamos curtir um pouquinho do meu trabalho. Espero que vocês gostem. O dia frio, algum lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você, eu sem você não vi. O dia frio, algum lugar pra ler o livro. O dia frio, algum lugar pra ler o livro. Mais que tudo, é espanha na natureza das flores. Mesmo com toda a riqueza dos sheikis árabes. Não te esquecerei o dia, nem o dia. Espero com a força do pensamento, nem o dia frio, nem o dia frio, nem o dia frio, nem o dia frio. E tudo nascerá mais bela, nem o dia frio, nem o dia frio, nem o dia frio, nem o dia frio. O dia frio, algum lugar pra ler o livro. O dia frio, algum lugar pra ler o livro. O dia frio, algum lugar pra ler o livro. O dia frio, algum lugar pra ler o livro. O dia frio, algum lugar pra ler o livro. O dia frio, algum lugar pra ler o livro. Tentar, amor e espírito A minha cani, baby Baby Cani, baby Ando tão a flor da pele E qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele E teu olhar por na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele E meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele E a minha pele tem o todo do juízo final Baby Baby Honey, baby Oh, baby Honey, baby Honey, baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E o pensamento lá em você Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não sinto o sol Minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva nos verões Com o desenho das façãs Com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não sinto o sol Minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva nos verões Com o desenho das façãs Com você me sinto bem Eu estou pensando em você Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Pensando em nunca mais Pensando em você Pensando em você Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Mas quando penso em você É quando eu sinto só Com minhas letras e canções Com perfume das manhãs Com chuva nos verões Com desejo das maçãs Com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Pensando em você Pensando em você Pensando em você Estou pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você Eu sei porque você se foi Contar saudades Eu senti E de que estesas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Você marcou na minha vida Eu morreu na minha história Chegou a ter medo Chegou a ter medo do futuro Pensando em você Pensando em você Pensando em você Eu conto em você Dessa sombra E sombra E sombra Me vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu lembrar Não quero ver pra não lembrar Pensei até em mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim Você é mais do que sei Mais que pensei Como eu sonhava Eu sou feliz Agora Não, não vá Embora não Embora não Eu corpo Pensei até em mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu E eu Gostava tanto de você 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 Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Ação para viver Vem na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho torto azul A surda cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Ação para viver Vem na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul A surda cor do mar Ter um sonho todo azul A surda cor do mar Ter um sonho todo azul A surda cor do mar A surda cor do mar A surda cor do mar Pra que mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem cor A surda cor do mar A surda cor do mar Pra destilar Pra destilar terceiras intenções A surda cor do mar 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 Pra que mentir, fingir, perdoar, tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou, que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdição do meu mel Devagarinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não respondas nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor Que sonho eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Conexão cultural Lei de incentivo Aldir Blanc Estamos aqui através do apoio Do Governo do Estado do Maranhão Secretaria Estadual de Cultura E peço o apoio de vocês também E quem puder compartilhar esse vídeo Com seus amigos, familiares Pode compartilhar com o arroba Willem Dantas E vamos continuar aqui Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível Amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai vir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso Veio o teu olhar Meu sorriso é só espaço Porque eu já nem preciso Sinto dizer Que eu mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Além do que já combinamos Não vão das coisas que a gente disse Não cabe mais ser um somente amigos E quando eu falo que eu já me quero A frase fica pelo anis Meio na contramão E quando eu fujo que eu esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro Eu passo das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Eu deixo uma saída Acabei criando sem querer Na tua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Eu já não tô nem aí Pra essa conversa A história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Pelo meu olhar Meu sorriso é só desfaz O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro Eu faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira Reviver Nenhum passado Revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabei criando sem querer Na tua vida Na tua vida E a sua vida Conexão cultural B Clam Conexão Cultural Gostaria muito de agradecer o apoio Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado de Cultura, que, através da Lei de Incentivo Odir Blanc, está fazendo esse projeto, o Conexão Cultural, levando um pouco dos artistas para o seu público, através das redes sociais. Muito obrigado a você que me assistiu. E eu vou me despedindo por aqui. Vou fazer mais um aqui do nosso querido Zé Armário. Zé Armário 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 Zé Armário